Não houve confusão, mas muitos vereadores questionaram um dos projetos a serem votados nesta terça-feira o que estabelece novos critérios para inscrição e cobrança de créditos tributários Na prática, se o projeto fosse aprovado pelos vereadores, a Prefeitura de Natal poderia renunciar a receita de até 350 milhões de reais A Associação dos Auditores Fiscais questionou os critérios para a dispensa das multas O prefeito poderia, em um período exclusivo de 20 dias, que nós não entendemos o porquê desse período tão exíguo reduzir até 80% as multas por infração de qualquer contribuinte, estando ou não judicializadas essas dívidas Não entendemos o porquê de uma medida que poderia implicar em uma renúncia de receita de até 350 milhões de reais se fosse efetivado da forma como foi proposta pelo Executivo E por que um período de 20 dias? Um projeto de lei que seria aprovado no final do ano Pouca gente teria conhecimento dela, porque isso não foi divulgado, nem mesmo os vereadores tinham conhecimento E durante um período de 20 dias seria dado esse salvo conduto ao prefeito para que ele reduzisse até 80% a critério exclusivo dele Devido a polêmica, assim como a votação do Código Tributário, esse outro projeto também foi retirado da pauta da convocação extraordinária Eram dois projetos complicados, que envolviam cobranças de tributos, negativação de devedores do município e aumento de valores de profissionais liberais e outras categorias Portanto, eu acho que foi prudente o prefeito retirar, escutando até vereadores de governo e de oposição para construir um debate melhor com a sociedade e esse projeto ser votado no próximo ano Os parlamentares afirmaram que não tiveram tempo suficiente para apreciar o projeto e que a população não teve oportunidade de tomar conhecimento sobre o que estava sendo discutido Nós saímos daqui com uma vitória da população, certo? Mas que foi garantida pela movimentação dos vereadores da oposição que ontem foram achincalhados, mas que hoje mostraram aqui que estavam com a razão E o governo teve que recuar, teve que voltar atrás e reconhecer que estava aplicando um golpe na população A criação da gratificação para os servidores da Agência Reguladora de Saneamento Básico, a ASBAN, se manteve na pauta E a segunda discussão do projeto de gestão democrática na Secretaria de Educação ficou para a próxima sexta-feira Ele propõe o fim do cargo de vice-diretor nas escolas e cria os cargos de diretor administrativo e diretor acadêmico Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto